Música E a temporada 2016 da Orquestra Sinfônica de Piracicaba começa hoje, dia 22 de janeiro, com um concerto realizado nesse palco, montado em frente ao prédio principal da Exalc. E nós conversamos com o maestro Jamil Maluf e alguns músicos da orquestra para saber o que a população pode esperar dessa temporada. Música A temporada desse ano vai ter o número maior de espetáculos que é do ano passado, porque o ano passado começou em abril e esse ano está começando, graças a Deus, em janeiro. Nós vamos ter os concertos no Teatro Erotides de Campos mensais, as atrações eu não posso revelar porque é uma surpresa, mas vão ser grandes atrações, como tivemos o ano passado também, uma programação muito variada, com concertos, com áreas de ópera, enfim, grandes solistas. E nós vamos ter a estreia do espetáculo ABC do Dorremi, que é um espetáculo que vai ser feito para crianças da rede municipal de ensino no Teatro Erotides de Campos. Vai ter a participação de 17 dos quase 70 músicos da orquestra, mais um maestro e mais um ator. E vai ser, como a gente pode chamar isso de show erudito, você entendeu? Para explicar às crianças como é o funcionamento dos instrumentos de uma orquestra, como é uma orquestra sinfônica, enfim. Vai acontecer mensalmente, a partir do mês de março, numa parceria da Secretaria Municipal de Educação, com a Associação do Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Isso vai ser uma grande novidade aqui. Cada espetáculo vai estar com toda a lotação do Erotides, 400 e tantas crianças. E vão ser dois espetáculos pela manhã, portanto, a gente vai abordar quase um público de quase mil crianças. Você entendeu? E isso espalhado durante o ano vai ser bastante gente. Então, eu estou muito contente, porque a programação da Orquestra Sinfônica de Piracicaba está crescendo. E esta é a maior prova de que a cidade queria essa orquestra, né? E que a cidade estava esperando isso. Porque Piracicaba tem uma tradição cultural muito forte, musical muito forte. Essa orquestra foi fundada em 1900, você pode imaginar. É mais antiga que a Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo, que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Você entende? Ela só estava precisando ser reestruturada e ter uma programação coerente, uma programação estável, para que o público soubesse que todo mês ele tenha o seu concerto para assistir. É isso que estava faltando. Mas que o público queria, a orquestra não tem a menor dúvida. Ano passado, nós começamos fazendo um espetáculo nos sábados e tivemos que abrir um segundo espetáculo no mesmo sábado, à tarde, porque o espetáculo era à noite, né? Tamanha foi a quantidade e, para a nossa surpresa, o espetáculo da tarde acabou sendo o espetáculo predileto do público da terceira idade, que tem mais dificuldade de ir ali no engenho à noite, né? Então, ficou um espetáculo muito gostoso, porque os senhores e as senhoras, né? E também famílias com crianças menores, né? Cujos pais já estão direcionando para ter uma educação de qualidade, né? Então, eu estou muito feliz, muito contente e de estar aqui na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz é uma honra muito grande, porque eu, como Piracicabano, evidentemente, nunca estudei agronomia, né? Mas eu passava com o Piracicabano aqui, aí na frente da escola, e senti um orgulho muito grande dessa escola. E depois, quando a gente fica sabendo de tudo que essa escola fez e toda a fama da escola, não só no ensino, como na pesquisa, e isso internacionalmente, é uma honra para mim poder estar hoje pela primeira vez na minha carreira e pela primeira vez na história dessa orquestra se apresentando aqui na Exalc. Eu espero que isso vire uma prática anual aqui na Exalc, porque várias orquestras de fora vieram atuar, mas esse ano a Exalc chegou à conclusão de que Piracicabano agora já tem a sua orquestra de qualidade. Então, para que convidar alguém de fora se tem a sua orquestra, né? Então, eu agradeço muito à Exalc por ter tomado essa iniciativa, que só vem a prestigiar o projeto da Orquestra Sinfônica de Piracicabano. Ah, eu acho que vai ser um ano muito bom para a orquestra. A orquestra começou, reengrenou no ano passado, né? E o maestro está super otimista e todo mundo, assim, a gente está muito feliz, eu, pelo menos, particularmente, muito feliz de estar com a Sinfônica e a agenda está crescendo. Tem o projeto das escolas conhecerem a orquestra também, de irem até o teatro. Então, acho que vai ser muito bom. A nossa expectativa é muito grande. Nós realmente estamos em uma fase nova por orquestra esse ano. Teremos algumas peças de grande envergadura por orquestra, até peças desafiadoras. E a nossa maior expectativa seria o concerto em Campos do Jordão, em julho. A orquestra está sendo muito esperada e aguardada lá. É um processo diferente na Sinfônica de Piracicaba porque a gente se prepara antes de vir para quando reúne todo mundo, o repertório dá um subi, assim, de nível. É muito interessante. O Jamil é um maestro com uma experiência incrível, uma bagagem muito grande mesmo. e é um dos maiores dinâmicos que eu conheço. Como imagens de Moacir Jibim, informou Fabiano Pereira para o Exalc Notícias. O Jamil era o Exalc Notícias. O Jamil era um subi.